Música Olá, estamos no Charlton Hotel, na 60ª Convenção Nacional dos Clubes 21 Irmãos Amigos. Olha, realmente uma noite de confraternização entre os clubes do Brasil, né, dos 21 Irmãos Amigos, uma noite de festa. Então acompanhem por aqui, está tudo bem especial. Música A Convenção Nacional dos Clubes 21 Irmãos Amigos está acontecendo aqui no Charlton Hotel com mentoria de Rosa Moretti. Olha, parabéns, não é? Um evento desse forte, acontecendo aqui em Santos, reunindo os clubes. E você que teve todo aí esse trabalho, né, Rosa? Exatamente. É um evento de muito porte, né, um trabalho grande, mas a gente conseguiu realizar aí, aqui com o Xerto, que eu já tenho uma amizade grande com eles, né, foi muito importante. E o grupo de amigos aí também, o pessoal de apoio todo aí, colaborou demais e a gente teve aí, né, um salão maravilhoso, né? Eu acho que tudo isso aí está muito grandioso e é uma honra para nós de Santos. Agora, como é que foi organizar, não é, esse encontro aqui na nossa cidade de Santos? São três dias de evento, é isso? Três dias de evento, é, hoje nós temos a abertura, né, abertura com todo esse pessoal que tem aí dado apoio para a gente, né, nós temos o palestrante, nós conseguimos o tenor, né, amigo da gente também, aí o tenor, tudo isso aí engrandece muito. E a noite, aí a gente tem grandioso evento, aí também um jantar dançante com, convidei o Newton Zago, Newton Zago e cantora, né, e a gente vai fazer aí nesse salão, assim que a gente encerra, né, encerra a cena com o cerimonial para finalizar a convenção, aí a gente já entra com o jantar dançante, bem festivo. Olha, sucesso, parabéns pelo evento, viu, muito bem organizado, né, e sucesso cada vez mais. Muito obrigada, obrigada mesmo, e conto com vocês sempre aí. Sérgio Lazzarini, presidente da Federação dos 21 Irmãos, e hoje, claro, aqui nessa festa de congraçamento, não é, e o senhor falou muito na sua palestra, esse é o objetivo entre os clubes, não é, ter essa troca, e eu gostaria que comentasse um pouquinho sobre o clube também, que está aí há tantos anos. O que ocorre? O clube dos 21 Irmãos Amigos, poucos sabem o motivo pelo qual se chama 21. O 21 surgiu em 1949, em São Paulo, através de um grupo de empresários, na época eram 21 estados brasileiros. Então, resolveu-se criar uma instituição onde os estados pudessem ser descobertos através de apresentações, palestras, vídeos, histórias. Então, criou-se o clube dos 21 Irmãos Amigos, porque eram 21 estados brasileiros, e cada representante do clube representava um estado brasileiro. Qual é o objetivo da instituição? A cada reunião que se faça o presidente do clube, um elogio cívico a algum estado brasileiro. E hoje, aqui, nós nos reunimos numa convenção anual, onde estamos reunidos hoje, amanhã e no dia 26, com todos os clubes, familiares, amigos, etc. Um fato que acontece tudo, para nos confraternizarmos, nos abraçarmos e falarmos um pouco da nossa instituição. Esse é o clube dos 21 Irmãos Amigos, e eu represento a instituição como presidente da federação durante dois anos, encerrando a nossa gestão no final do ano. Leonardo Delfino, esse querido amigo, olha, aqui é brilhantando essa noite, é sobre inteligência virtual, é isso? Olha, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, porque, nossa, é um mundo totalmente perto, né, e ao mesmo tempo longe, sabe? A gente fica meio assim, a aula dele, podemos dizer de aula, porque ele parece um mestre, né, falando sobre isso. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho, Leonardo. Legal, obrigado mais uma vez pelo espaço, minha amiga. A inteligência artificial, ela de fato vem mudando muito o mercado, as tecnologias cada vez mais que vão chegando, né? E vão fazendo com que as indústrias e todos os empregos, as empresas, elas vão mudando e evoluindo. E a inteligência artificial e a quinta revolução industrial está vindo com a computação quântica, com a internet 6G, com a robótica, que são tecnologias que vão surgir cada vez mais no mercado e vão estar presentes. Então, cada vez mais, essa tecnologia vai estar presente na nossa vida, mas nos auxiliando em nossas tarefas, tanto do dia a dia, quanto no nosso trabalho. Olha só, que maravilha, né? E a gente tem que acompanhar toda essa tecnologia, né, Léo? Porque, se você não acompanha, você acaba ficando fora aí, não é? Do mercado, fora da inovação. Exatamente, é sempre importante a gente entender as tecnologias, não precisa entender a fundo a parte técnica, mas só entender qual que seria o melhor uso daquela tecnologia para o nosso trabalho. Isso acaba tornando mais eficiente nossas tarefas, mais rápidas e dinâmicas, e a gente pode usar sempre a tecnologia ao nosso favor. Paulo Costa, Iese Bonini, o nosso tenor, olha, com uma voz incrível, aplaudido, hoje, não é verdade? E veio trazer um pouco de alegria aqui para o evento. Que é bom, né? É sempre bom, né? Transmitir emoções, vibrações, né? Sim, sim. Agora, nos conte como cultivar uma voz assim, não é? Hein, Paulo? É algo muito especial. Você sabe que eu brinco muito dizendo que Iese Bonini é uma das belas vozes do planeta. E eu não nego isso quando as pessoas percebem e percebem que ele canta maravilhosamente bem. Mas é que ele veio de uma tal de Teatro Escola de Milano, um lugarzinho lá na Itália, tal, né? A sorte nossa, Elza, é que ele se apaixonou por uma brasileira e está morando no Brasil. Então, nós temos a felicidade de ter essa voz o tempo todo. Que beleza que é isso, né? Muito bom. Que convenção inesquecível. Muitos eventos, o que fazer para contratá-lo? Vamos, né? Bom, é tema redes sociais. É só entrar em contato no privado e pronto, a gente combina. Simples, é simples. Sim, sim, sim. Quer deixar o seu telefone? É 11 99 962 8176. Olha, um tenor. Uma voz incrível. Vocês viram aí, deu para sentir um pouquinho aí do que ele faz em termos de voz, de canto, de tenor. Paulo, e você que é uma pessoa tão elegante, nos conte o que está achando aqui dessa noite. Civismo que é tão importante, né? Nos dias de hoje, mais ainda, né? O patriotismo que precisa ser muito cultivado. O Clube 21 Irmãos Amigos, na verdade, é um clube cívico que festeja o Brasil. Ele eleva o Brasil, né? Ele está sempre falando bem do Brasil. Por isso que chama-se 21, quando nós tínhamos 21 estados. Hoje teria que ser um pouco maior. Mas a missão do clube tem que ser perpetuada. A presença do Ezio hoje só vem a brilhantar esse evento, reunindo clubes de todo o Brasil nesse evento inesquecível. Eu acho absolutamente maravilhosa a sua atuação do Clube 21 Irmãos Amigos. E espero que ele possa continuar por muitos e muitos anos. Porque este país, sem as suas regras, sem o respeito às regras, sem o respeito à família, não é nada. Nós precisamos voltar a cantar o hino, a saber que o Brasil é um país que a gente tem que manter unido. Acabar com essa divisão idiota entre direita e esquerda e começar a falar a mesma língua. Porque é unindo os braços que a gente vai conseguir ter uma nação melhor, não é verdade? Então, o caminho é esse. Sucesso, viu? Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês. Grazie mille. Hortência Benetti, olha, ela é vice-presidente aí ao lado da Rosa Moretti, né? Aqui na gestão da diretoria dos 21 Irmãos de Santos. E eu gostaria que falasse um pouquinho a importância dessa convenção. Ela é realizada de dois em dois anos. Sim, querida. É realizada de dois em dois anos. E eu acho muito importante porque une não só os irmãos, cunhadas de Santos, como também o Brasil. Então, é um momento, por exemplo, vai ter uma assembleia onde poderemos trocar figurinhas, né? E ver o que um clube está fazendo, o outro também. E aí juntarmos essas figurinhas e melhorarmos cada um o seu clube. É bem por aí. Então, quer dizer, essa troca também, não é? Essa troca de experiências, o que é que um clube fez, o que é que o outro se propôs a fazer, o que vai fazer. Então, quer dizer, e as ideias vão surgindo, né? E sempre voltando para o civismo, sempre destacando aí essa importância de patriotismo, né? E também ajudando muito no quesito, assim, na ação, não é? Bem por aí. Exatamente, querida. Eu acho que esse clube, não só o nosso aqui de Santos, como os demais, tentam levar bem a fundo essa parte de Brasil, né? De cidadania. Eu acho que é o que está precisando no momento, né? Elevar o Brasil acima de qualquer coisa. E viva o clube 21 Irmãos, viva o civismo e viva o Brasil, não é? Exatamente. 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 Música 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 Música